Olá pessoal, boa tarde, dia 23, sábado são 6h20, 18h23, vamos lá, petróleo semanal, vou falar o grafo semanal somente hoje, petróleo segurou na MM400, está fazendo um momento de pullback, deixou um candle grande, volume fraco ainda, engolfou o candle anterior, mas está longe de uma compra, ok, ainda bem feio, perdeu o triângulo simétrico, esse é o branch light, a mesma coisa, feio, minério de ferro, semanal não vejo nada, já falei que o minério para mim só quando romper aqui em cima, bem feio, o nosso EWZ reagiu no suporte, deixou um martelo, uma zona de suporte bem forte, está vendo, desde 2020 lateral, a nossa bolsa lá nos Estados Unidos, o nosso índice EWZ, deixou um martelinho, mas muito prejudicado pela 9,21, muita média, LTB em cima, bem difícil situação ainda, vamos deixar rolar, o dólar índice, mais uma semana de alta, 1, 2, 3, 4, isso aqui foi 0 a 0, 5, 6, 7, uma semana de alta, direto, rompendo aquele nível, tentando romper, não conseguiu ainda ter um rompimento satisfatório, tem que ter corpo de candle, bem acima, vamos olhar o diário agora, o diário sensacional, começamos com 9,1 lá embaixo, compimento de LTB, depois tivemos um stop aqui de 9,2, está vendo, e depois ativou o PC de compra, na 21, um 9,3 e aqui um outro 9,3, foi o último trade que eu alertei para vocês aqui, setup 9,3, lucro de 1,40 por enquanto, está sentindo essa região, passou daqui, meu amigo, minha amiga, 114, anota aí, 114 é o alvo, tem um belo espaço, está um pouquinho esticado, ideal que faça um movimento de correção agora, para essa 9 subir, encostar e depois continuar a tendência de alta, a ideia é essa, ok? O Dow Jones, mais uma semana de alta, vamos olhar aqui, rapidinho, semanal, ó, não corrige praticamente, né, corrige muito pouco, já chega na 9, já entra força compradora, tendência magnífica de alta, com volume crescente, e o diário, a última entrada que eu alertei para vocês foi esse trade aqui, ó, uma, na 21, tá, deixa eu ver o lucro, está até marcado, entrada e stop, ó, 2% de lucro, stop aqui, entradinha aqui, entrada na quarta-feira, ok? Belo trade, tendência de alta, deixa rolar, SP500, também a mesma coisa, né, praticamente, ó, entrada aqui, tá vendo, ó, na 21, PC de compra, fechou o gap, estava aberto, caminho livre, e o Nasdaq, esse está um pouquinho mais fraco, deu entrada, não desenvolviu muito ainda não. A Petrobras foi embora, a gente até falou, olha, a Petrobras tem algo estranho, né, hoje a gente descobriu, ontem, aliás, uns insiders, né, a pessoa que já sabia do balanço, do balanço, não, da distribuição de dividendos, sempre tem uns caras que já sabem, né, no Brasil é fogo. Então, teve o 9,2, tá, seta P9,2, abaixa o gatilho, ó, e entradinha bonita na abertura de ontem, foi embora, rompeu o LTB, volume alto, então, está aí explicada essa alta da Petrobras com o petróleo caindo. Foram os insiders, pessoas que têm informações privilegiadas, se anteciparam, já sabiam que iam ser divulgado esse dado ontem e acabou pegando um belo lucro aí, se antecipou, né, infelizmente acontece isso no Brasil, 15,60 de lucro, tá. Vale, feia, 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 nada a fazer, zona de suporte. O Bitcoin eu vou analisar amanhã, tá, pessoal, o Bitcoin eu vou analisar amanhã, é, alta, fenomenal, rompimento lindo aqui de barra elefante, deixa eu ver o nosso lucro, super alertado esse trade, né, bateu lá nos 100 mil praticamente, 30% de lucro praticamente, ó, quase chegando nos 100 mil, ainda não tocou, e não tem compra nesse prazo, o semanal, a entrada foi aqui embaixo também, tá vendo, ó, quando rompeu o stop da galera que entrou vendida na Shooting Star, foi a compra, esse aqui deve ter dado uma compra melhor, deixa eu ver, 34, né, não tenho o que fazer agora não, Bitcoin, tá, analista gráfico não tenho o que fazer, México, deixa eu colocar o semanal, né, nada a fazer México, tendência de baixa, Futsi, tem uma reação essa semana, deixou uma barra bonita, tá, deixou uma barra 9.1, só que tá dentro do processo de lateralização, essa entrada aqui é muito perigosa, porque isso aqui tudo é resistência, né, essa galera toda que tá presa aqui, o DAX alemão, por enquanto tá bonitinho, segurou na 21, deixa eu só ver se as máximas estão caindo, ó, máxima, 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 tá, tudo caindo, deixou o martelo, superou a máxima, compra, você coloca o stop aqui embaixo, tá, no semanal, Paris, Paris, deixou o martelinho também, dá pra ter um pullback, mas esse tá bem mais feio, Espanha também ativou o trade, né, PCzinho que eu falei, com o martelo da semana passada, não andou, o stop tá aqui, ó, vou fazer um vídeo mais rapidinho hoje, tá, Milão, Milão feio, nada fazia, não ativou aqui, então desarma o setup, tá, Suíça, feia também, Merval, Merval tá indo embora lá do meu amigo, né, Rússia, Miley, tá indo, ó, 9,2, super alertado, quem pegou, pegou, quem não pegou, dança o tango, beleza, 27% de lucro, é o índice mais bonito do mundo, uma das tendências mais bonitas que eu já vi na minha vida, tirando a, ele e a Bolsa Indiana, né, só o primeiro volta mais bonito, a Bolsa Indiana fraquejou já, e lá na Argentina tá indo embora, o Nikkei no Japão, lateral, lateral, você já sabe, não tem o que fazer, Rússia, Rússia segue a venda do Palex, bela venda aí, quem assistiu o meu vídeo final de semana, tá aqui, ó, 9,2 de venda, lucro nessa semana de 8%, tivemos essa venda aqui em cima também, super alertado, ó, perdendo LTA, olha o lucro, pessoal, 26, pra não falar que eu tô mentindo, hein, é só me acompanhar, tá, deixa eu ver essa aqui, essa aqui foi estopada, não, essa aqui não é não, porra, deixa eu ver aqui rapidinho, pegar essa aqui, foi também bonita, ó, 9,3, ó, 16, tá, tudo trade que eu alertei, beleza, no índice russo, e chegou no meu alvo que eu falei, né, o alvo que eu falei, alvo bem forte, um suporte forte, se perder aí agora é 600, Hanseng, Hanseng perdeu força, teve aquele movimento forte de alta, venda certinha, deu 9,1, foi ali em cima, subiu forma, devolveu, estopou esse trade da 9,93, não tô gostando, ok, não tô gostando, e Xangai, caiu 3%, olha, na sexta, também nada a ver essa correção, totalmente fora de hora, bem feio, tá, mas ainda, Xangai ainda tá um pouquinho melhor, ainda tem topo anterior pra segurar, tem 9, tem 21, Coreia, Coreia feia, pullback, nada demais, sem sexo é Índia, né, a Índia ficou um pouquinho mais feia, tá vendo, ó, deu essa lateralizada aqui, deu essa aqui, minha volta é mais bonito, né, tá vendo, ainda já entrou numa tendência de baixa no diário, e deixou 9,1 de compra no diário, o ouro, o ouro, o ouro, ativou o trade que eu falei, pessoal preocupado com o ouro, eu falei, ó, olha o semanal, olha o semanal, o que o semanal manda, ativou, coloca o stop aqui embaixo, 9,4 armou, 9,1 armou, o PC ativou, tá, deixa eu olhar o diário, o diário é isso, né, 5 dias consecutivos de alta, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, mas no diário não mudou nada, tá, não mudou nada, não superou o LTB ainda, é um pullback, ele pode muito bem perder uma mínima aqui na 21 e abrir um PC de venda, a prata, essa tá mais fraquinha, deixa eu ver o semanal, tá me segurando a 21, muito mais fraca, é um PC de compra, tá, marca essa máxima aqui, só que feio, por quê? Porque essa correção penetrou muito esse topo, e o gás natural devolveu, chegou a subir forte, bateu na Wilder e devolveu, não gostei, correção 9,2, tá, a mão 9,2 no diário, não gostei não, foi bom, 9,2, tá bom, achei muito forte a correção, correção, mas com o volume baixo, tranquilo então, tá, zona de resistência, tá vendo, ó, 1, 2, 3, se passar aí, aí vai embora, aí o negócio vai ficar bonito, hein, aí próximo alvo, lá na casa dos 5 somente, tá, 5,30, o índice VIX fraco, 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 mundo totalmente tranquilo, né, nenhum estresse mundial, tudo numa mais perfeita harmonia, apesar de guerra, apesar de tudo, que o pessoal fica, né, eu falei, segue o gráfico, meu amigo, segue o gráfico, o gráfico não mente, tá, não vai atrás disso, de guerra, que guerra, vai destruir a bolsa, nada a ver, tá, nada a ver, o que tá em alta vai continuar em alta, o que tá em baixa vai continuar em baixa, já tem a reversão da tendência, e não vai ser notícia que vai rever a tendência, é o momento, é o ciclo de cada país, cada país tem o seu ciclo, cada mercado tem o seu ciclo, tá, então os Estados Unidos tá em alta desde 2009, é o ciclo, cara, são 15 anos de alta, é um bull market, assim, impressionante, tá, às vezes acontece, como pode acontecer um movimento de baixa, a bolsa do Japão não ficou em baixa anos, anos e anos, décadas, né, então, e o Brasil tá lateral, há uns 3 anos, 4 anos, aí o Tito dos Estados Unidos ficou paradinho, essa semana não fez nada, de 10 anos, de 20 anos, também, e o título brasileiro também deu uma travada, os títulos chegaram num ponto que já deu um certo reflexão por parte do pessoal, deram uma aliviada, né, tá vendo, o do Brasil tá com 9,3, tá, você tá com 9,3, tem que marcar essa máxima aqui, superar é compra, olha que semana de baixíssima volatilidade no título brasileiro, não tá tendo interesse algum por título, o governo tá tentando vender, né, mas coloca um milhão pra vender, vende 300 mil, 200 mil, a procura tá baixíssima, tá, baixíssima mesmo, eles querem taxas mais longas, 14, 15, 16%, não tão fechando não, acho que parece que tá 13, né, vamos lá, vamos dar uma olhada no Forex, rapidinho, o pessoal reclama que eu não falo de Forex, pô, é porque o Forex é muito devagar, pessoal, eu acho chato o Forex, tá, bem chato, mercado que não anda, né, tá vendo, muito parado, é moeda, é banco central, é o mercado mais devagar, tá, eu não sou muito chegado a Forex, não, tá um canal de baixa, o Aldicad, Aldiusd, muito travado, os gráficos, eu não vejo nenhum gráfico muito bonito, tá vendo, ó, aqui se perder é venda, Euro Aldi, tá, o Euro tá enfraquecendo, né, perante o dólar, e perante o dólar australiano também, pelo jeito, se perder aqui é venda, EuroCAD também, já perdeu a lateralização de topo, ó, fez uma barra gigante, com volume alto, hein, terceira semana consecutiva de queda, eurofranco, não perdeu, segurou, por enquanto, Euro Libra, tá, tem, brigando na Viagra, a Viagra, por enquanto, segurando, se perder esse suporte aqui, é venda, tá, Euro Iene, Euro Iene, também, nada demais, por enquanto, Euro Dólar, segue a venda, né, segue a venda, 9,1 lá em cima, depois teve o pullback, a perda da mínima, perdeu esse fundo, Alva agora é 0,95, 0,95 centavos, Libra Cade, foi 9,1 de venda, ativou, perdendo LTA também, Libra Franco, lateral, não vejo nada, Libra Iene, não vejo nada, Libra Neos Holandês, é um 9, não, PC, 9,3 desarmou, Libra Dólar, ó, o dólar tá forte, hein, foi 9,1 aqui, tá, 9,1 de venda, detonou, acabou com os mercados, o dólar acabou com a galera, Neos Holandês, dólar tá lateral ainda, nada fazia, dólar real segue firme e forte, ativou o 9,3, o stop tá aqui embaixo, mas não andou, foi uma semaninha parada também no dólar lateral, a gente viu que o dólar no Brasil tá no 60 lateral, igual o índice, né, o índice rompeu terça-feira, rompeu ontem, aliás, aqui é uma zona de fortíssima resistência no dólar, o Zicad, ó, isso que eu quero que o dólar nosso faça, tá vendo, o dólar real, romper, tá vendo, tá rompendo, rompeu, fiz o pullback, então o que você vai fazer? Segunda-feira em diante, tentar pegar a compra aqui pra ir embora, bonito, hein, esse é o mais bonito que eu vi até agora, tá, use franco, feio, nada fazer, use Hong Kong, isso aí é a coisa mais feia do mundo, né, você vai até tirar esse parque, não tem nem como operar isso, feio demais mesmo, PC de venda, e dólar, iene, deixa eu ver aqui, foi o 9,1 aqui, ó, barra 9,1, bonita, reverteu totalmente a expectativa, barra elefante, superou a massa, foi a compra, essa é uma barra elefante que pegou todo mundo de surpresa, né, esse que é o bom, ninguém tava esperando esse movimento, tá vendo, ó, deu lucro de 5,40, por quê? Porque aqui abriu venda, né, era venda aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, a barra elefante boa é essa, teve um aluno aí que falou que tá estudando barra elefante, beleza, no 5, no 15, agora tem que ter cuidado, não é qualquer barra que é operável, ela tem que ter o fator surpresa, ela tem que reverter a expectativa, que vai ter que estar num bom posicionamento, não precisa de volume, a barra elefante, apesar de se tiver é ótimo, mas não precisa, tá, quanto mais no início do dia, melhor, se for intraday, então olha só o que ele fez aqui, aqui é uma venda, tá vendo, 9,3, ó, ele ativou a venda, o stop tá aqui, então isso não é uma, o que que era normal se tá caindo, ó, o que que ele tá fazendo é isso, era continuar a cair, olha o que que ele faz, ele sobe, cara, ele fecha aqui, essa é a barra que realmente, ela mudou totalmente a expectativa, então essa é uma barra boa, tanto é que olha lá, a alta, ok, então não é qualquer barra elefante que eu vou operar, essa aqui já é ruim, tá, apesar de ter dado certo, então ela tem que ter esse fator surpresa, deixa eu ver o que que eu vou falar agora, o que eu vou falar amanhã, só mostrando aqui o trade que eu alertei, KSM, olha lá, setinha do Palex, na cripto, olha ali a coisa linda, olha lá, marquei, coloquei stop, durante a semana aí, ó, tá vendo, ó, aqui stop, entradinha, entradinha, quarta-feira, não, quinta, sexta, sábado, é quinta, aqui, stop branquinho, olha o lucro, pessoal, olha o lucro, super alertado aí, pra vocês, mais de 120%, subiu bem mais, fiquei feliz dessa, ó, mais ou menos, 130% de lucro, é, deixa eu ver mais o que, a Dash também, que eu alertei, ó, 9,3, ó, mais uma, deixa eu ver quanto lucro, tudo marcado, hein, pra não ter dúvida, 24%, mas amanhã não ali, Dot, olha, olha, ó a coisa linda, Dot, primeiro e segundo, tudo marcadinho, tudo alertado, quem pegou, 51 Natal chegando, acho que é do meu presente, hein, Tom, Tom tava meio lateral, agora tá tentando romper, vamos ver se vai, tava meio difícil o trade aí, tá, agora sim, ela tá livrando, ó, livrando o lado, ó, não tem nada do lado, aí é beleza, se fechar assim, barra elefante, pode comprar no fechamento, ou na superação da máxima, SNX, ó a coisa linda, Palex, olha, trade 1, trade 2, Pancake, essa não, essa tá lateral ainda, deixa eu romper, Matique, opa, aqui, abaixei, gatilho, ó lá, a coisa linda, oi, estava aqui embaixo, foi, setup da onda, Sandy, ah, Sandy Junior, do Palex, Sandy Junior, aqui, putz, grila, cara, falei outro dia, Sandy Junior, 31%, puta merda, demais, lindo, 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 tô feliz da vida, arrebentando, ah, e vai sair curso de cripto, hein, tô fazendo a edição final, vai ser a Black Week, vou tentar lançar até o final dessa semana, tá, não perca, vai ser um curso de mais de 25 horas, eu acredito, sensacional de criptomoeda, hein, só exemplo de cripto, mas pode fazer qualquer mercado, mas só tem gráfico de cripto, ok, finalmente eu tô terminando esse curso, top, 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 mas depois eu falo direitinho, vou tentar ainda finalizar esse final de semana, arrumar um site pra colocar, que o meu site vai acabar, pessoal, vou suspender meu site por um tempo, que eu tô arrumando outro espaço, entendeu, e esse curso eu não sei onde eu vou colocar ainda, os livros também, vai ter que arrumar outro lugar pra colocar, vamos lá, algo, 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 ó, foi embora, aqui, tudo marcadinho, cara, tudo isso que eu gosto, tudo marcadinho, ó, ó o lucro, quem pegou, eu falei que atrás do Bitcoin, ó, 45%, dois dias, 45, um, dois, isso é diário, tá, gráfico diário, olha o XLM que eu alertei, olha o XLM, coisa linda aqui embaixo, 9,3, vamos lá, primeiro foi aqui, breakout, olha pessoal, breakout do Palex, olha, 400%, tá, por baixo, hein, depois, 9,3, aqui, ó, tudo marcadinho, olha, olha, 290%, e aqui não deu nada, tá, foi direto, olha a jasminha que eu gosto, essa tá rompendo agora, tava feia, deixa melhorar, feia, eu nem gosto de olhar, essas pequenininhas devem estar subindo legal também, porque eu não tô olhando, tô olhando as que subiram muito, o IF, o IF ativou, mas tá mais fraca, PC, tá, stop aqui embaixo, o IF, Baby Dodd, essa tá feia, nada a fazer, Pepe, ativou, não andou, coloca o stop aqui embaixo, Flock, feinha também, e é isso galera, por enquanto só isso, vamos lá rapidinho agora para os Estados Unidos, ver o que eu posso falar, vou passar rápido, se tiver alguma coisa interessante eu paro, senão vai demorar muito, tá, vou colocar o semanal, só pra dar, o que que tá fazendo aqui, estilo power, onde é a compra, da Apple, só quando eu romper ele em cima, tá, vou falar tudo uma visão assim, mais ampla, ok, que é como deve ser a nossa análise, né, a nossa análise maior, tá vendo, power breakout, onde é que marca, dois terços da lateralização, rompeu e compra, Nvidia, Nvidia, 9,3, né, armou 9,3, tá, TSM, estopou 9,2, tá vendo, e arrumou um PC, PC, PCzinho, então, ó, a BGO, nada, a SML, já deu venda aqui, ó, AMD, feia, nada a fazer, lembrando que é semanal, opa, pivô de baixa aqui na Calcon, se perder aqui, ó, é o primeiro pivô de baixa, após a tendência de alta, Cisco, Cisco, por enquanto nada, né, deu compra aqui, tá vendo, tá marcada, e deu compra aqui, 9,3, por enquanto, tá chegando perto de uma zona de resistência, esperar um pouquinho, TXN também tá brigando muito, tem que esperar desenvolver lá em cima, isso aqui eu não vou falar não, Intel, fala só os principais, Intel tá feinha, mas, eu gostaria desse candle, tá, vamos ver, é um 9,3, bem incipiente, incipiente é no início, é incipiente, né, no princípio, tá, MU, nada, Boeing, feia, repique, e Dell, Dell indo embora, mas não tô vendo nada demais por enquanto, nesse prazo, Microsoft, lateral, não faz nada, Google, Google, mais uma semana de queda, segunda semana consecutiva de queda, 9,1 de venda, Google, tá, 9,1 de venda, Meta, que é Facebook, não fez nada demais, Oracle, firme e foda que minha entrada aqui, coisa linda, ó, foi embora, agora não tem o que fazer, Netflix, foi minha entrada aqui, coisa linda, sempre alertada, né, olha lá, olha lá, coisa linda, olha que coisa linda, 19%, 3 semanas, Netflix, ó, CRM, Conselho Regional de Medicina, Adobe, nada fazer, tá com uma vendinha, Adobe, hein, IBM, IBM já foi, né, cara, era uma grande empresa, né, eu era moleque, era, putz, quem trabalhava na IBM, tinha uns amigos dos meus padrados, trabalhavam na IBM, meu Deus, cara, era um cargo assim, excepcional, não sei como é hoje, né, mas era década de 80, 90, né, 80 mais, tá, 70, 80, ativou, ó, lindo, lindo, tinha ali o prédio ali, em Botafogo, né, NU, olha o NU aí, vai sair do Brasil, Nubank, né, vai pra Londres, a sede, Spotify, foi embora, Spotify indo embora, tendência de alta linda, linda, 9,21 subindo forte, demais, breakout no diário aqui, ó, 9,2 no diário, entrada na terça-feira, alertei pra vocês, ó, tá vendo a marquinha, coloca o stop aqui embaixo, eu alerto, mas aí deu a entrada, não olhei mais, né, aí não coloquei o stop, mas agora eu coloco, tá, vamos ver a tese já do meu amigo, botafoguense Elon Musk, é, 9,2 foi embora, tá, foi embora, botafoguense lá, ó, alvo, 413 agora, tá, nada fazia, lateral, Race, Ferrari fazendo pullback, no diário, como foi o semanal, deixou um TSI, não, repique, por enquanto, Stellantis, feia, perde, perde a suporte, ó, setinha, Ford, Ford lateral, não rompeu aqui ainda, não faz nada, se romper vazião, né, General Motors foi embora, entradinha aqui, ocorre, ombro, cabeça, ombro invertido, ó, de continuação, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, e foi, ó, não é reversão de fundo, é continuação, porque já vem tendência de alta, tá, DHI, feia, Honda, muito feia, olha a Honda, deixou um Harami de fundo, tá, Harami de fundo é um padrão de possível reversão da tendência, não, do movimento, o movimento é de baixo, pode fazer um movimento até essa 9, até esse fundo anterior, e Lenmar, Lenmar, Lenar, nada fazia, Procter Gamble, uuuuh, martelinho na 80, suquita, foi embora, entradinha aqui, stop aqui embaixo, virou, bonito, rompendo o topo histórico, hein, rompendo o topo histórico, Procter Gamble, Coca-Cola, essa tá fraca, nada a fazer, Pepsi, também fraca, nada a fazer, Felipe Morris, linda, 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 9,2 ativado, esse já tem uma tendência magnífica, né, uma hora vai voltar, né, aqui é a Unilever, feia, tá, Budweiser, feíssima, feíssima, perdeu a LTA, esse é semanal, tá, pessoal, olha a minha venda aqui de Barra Elefante, bela venda, detonou, tá, detonou o alvo aqui embaixo, Nike, nada a fazer, Mondelez, Mondelez, ó, tá em cima do suporte, Mondelez, se perder, complica, tá, MO é o que? Altria Group, PCzinho, né, nem tem o que falar, ó, PCzinho aqui embaixo, foi no meu alvo, lindo, 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 deixa eu ver o lucro, lucro de 13%, porra, 13 toda hora, esse número em cima de mim, cara, toda hora é 13, entendeu, impressionante, ontem foi 13, hoje 13, tá doido, meu irmão, aqui, 9,3 de venda, tá, deixou CL, Colgate para Molive, e KHC, KHC, tá dentro do canal de baixa, nada a fazer, rapidinho, Amazon, Amazon fazendo pullback no semanal, armou o 9,3, o que você vai fazer? Entrada aqui agora, Walmart, foi embora, olha aqui neném, olha meu Deus, esse é demais, olha que treidaço, que treidaço, Palex, 32,6 de lucro, belíssima tendência de alta, que coisa linda, Coast, também indo embora, tendência de alta, aqui ó, PCzinho com engolfo de alta, HD, PC, PDD, não, feia, deixa eu ver se diário, eu tracei umas retas ali, perdeu a cunha, hein, eu falei que poderia ser uma cunha descendente, que é o padrão de rompimento para cima, né, autista, cunha descendente, ou cunha autista, mas não rompeu, perdeu foi, essa reta aqui, Babababy, Babababy segue caindo, né, Babababy, nada a fazer, aqui foi a grande venda de Babababy, quando perdeu essa lateralização da 21, Low, 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 PC de venda, tá, TJX, tá rompendo, hein, TJX, coloca no radar, bonito, rompimento de top histórico, vale a pena entrar, Mel Melô, Mel Melô, deixa eu ver a Mel Melô, por enquanto eu tô achando feia, deixa eu ver o semanal, é, não gostei não, Mel Melô, tá, deixa eu melhorar, McDonald, feio, bateu na 21, ok, McDonald tá com problemas sérios, né, de cebola, a cebola tá com problema, Disney foi embora, meu Deus, foi embora, deixa eu ver esse diário, aí, é, mas não tem o que fazer agora não, tá, CMCCA, nada, booking, foi embora da minha, Power Breakout, olha, Power Breakout que o Ethereum deu, e que o Ibovespa deu também, né, lindo, lindo, ontem, tá, ontem deu um Power no Iboves, no Entradei, Airbnb, não tô vendo nada demais no diário, deixa eu ver se é uma nossa melhora, não, opa, estilo Power, ó, estilo Power, compra, compra, neném, compra, metastop aqui embaixo, tá, CTAS, foi embora já, não tem o que fazer, tendência, linda, 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 vários, Bola e Coisa Lindo, Tridente, Tridente de Média, ó, CMG, nada, Mar, Marriott, é o hotel, né, já deu 9,3 aqui, tá vendo, deixa correr, o céu limite, né, Hilton, Hotels Hilton, da Paris Hilton, minha amiga, Paris Hilton, Lourinha, cabelinho curto, adoro X, né, Paris Hilton, ó, tá vendo, 9,3, 9,2 aqui, foi embora, Paris Hilton, e Recrução não, Royal Caribbean, pessoal, não compare, tá, foi embora também, não tem que fazer, setor de viagens bombando, hein, setor de turismo bombando, lá fora, UNP, agora os transportes, nada fazer, Uber, deixa eu dar uma visão, lateral, UPS, feia, CP, Canadian, feia, e FedEx, lateral ainda, se romper, TH, é compra, tá, Berkshire, do VEIN, deixa eu ver o semanal, é um power, meio feio, tá, power meio feio, JP Morgan, foi embora, entradinha aqui, 9,3, ó, marcada, met stop aqui embaixo, é a base dessa mini, primeiro ele fez a mínima, depois que ele ativou, tá, Bank of America, foi embora também, rompeu, depois deu 1,93, meu Deus, vai buscar o TH, Wells Fargo, foi embora também, rompeu o TH, deixa eu ver se foi diário, essa entradinha, foi o 9,3 aqui, tá, 9,2 e 9,3, AXP, foi embora, PC, BX, foi embora também, ó, linda, 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 9,3 também, com stop aqui embaixo, ó, não me topou, tá vendo, ó, esse quinto aqui deu entrada, tá vendo, ele superou a máxima, mas o stop aqui, ele lateralizou, tipo o Power, Power aqui, com gap de fuga, lindo, Morgan Stanley, deu 1,93, tá, HSBC para Merindos, nada, RY, lateral, espera deslateralizar, se é que existe esse termo, Goldman Sachs, PC ativado, alertei também, BLK, BlackRock, nada, Citigroup, também, esperar romper em cima, é um negócio de louco, cara, lá fora, tá um negócio de louco, só sobe, aí chega Brasil, com tudo que é ligado a Brasil, cai, tá vendo, oco do Palex, que eu alertei, ó, do Banco Inter, ó lá, é simplicidade de análise, ó, já foi, já meteu o lucrinho no bolso, e aqui, XP, ó, ó, bateu no suporte, entrou força compradora, XP, mas nada demais, feia pra caramba, repique com volume baixo, médias descendentes, muito feia também, tá, olha, a história da XP na bolsa, bem feia, né, infelizmente, perdeu muito valor já, hein, valia 53 reais, 52, hoje tá valendo 15, e já chegou a valer 10, tá, eu acho que é porque tá caindo muito, a, a negociação da B3, né, caiu demais, se eu tô de saúde, eu não vou falar não, tá, e petróleo também não tô, não tem nada demais pra falar, tudo no zero a zero, o petróleo tá fraco, tá vendo, não tem nada demais não, deixa eu ver essa NBTS, que eu mostrei outro dia, não sei se foi essa aqui, deixa eu ver, semicondutores, né, tem que ficar de olho na NVIDIA, NVIDIA quando sobe, isso aqui sobe, ó, foi o 9,1 que eu lá falei, ó, pra vocês, tá vendo, ó, você tá, 9,1 que eu mostrei outro dia pra vocês, deu uma entrada aqui, stop aqui embaixo, foi embora, com volume, hein, deixa eu ver se teve outra entrada, a INDIA ativou o bonito, 9,4 também, aqui não é venda, SOX venda, GCTS venda, 9,3, VLN feia, MX feia, e essa aí feia, e é isso, ah, essa aqui deu 9,2, ó, agora eu tô vendo, 9,2, tá, entradinha aqui, ó, a feia também, por enquanto, tá, então é isso, galera, um abração, fique com Deus, um ótimo final de sábado, amanhã tem vídeo de cripto, tá, fiquem com Deus, ontem eu coloquei o vídeo de B3, dá uma olhada lá, por favor, que eu tô vendo, que eu tô vendo, um pouquinho mais fácil,